Pessoal, vamos falar sobre a volta de Bolsonaro dos Estados Unidos para o Brasil. O Bolsonaro falou que vai voltar mais cedo, vai antecipar a sua volta aqui para o Brasil por conta do problema do intestino dele, que os médicos aqui no Brasil já conhecem, os médicos lá nos Estados Unidos não conhecem ainda, então ele está preocupado com isso, vai adiantar a volta dele para o Brasil. Não falou a data exata ainda, mas já deve estar preparando a volta. Vamos entender o que está acontecendo, a importância disso, e aí o que vai acontecer com ele? Será que ele vai conseguir se livrar disso daí? Vai conseguir ficar sem ser preso aqui depois desses eventos todos dos golpistas? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Jailson Mendes, anarcocapitalista, Dudu Indo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Bolsonaro foi muito rápido em repudiar os atos que foram feitos pelos golpistas lá em Brasília, e como eu falei no outro vídeo, eu vou passar a me referir a essas pessoas que ficaram na frente dos quartéis e que não aceitam o resultado das urnas eletrônicas como golpistas, é o que são na minha opinião. Inclusive o pessoal que fez o ataque lá na Praça dos Três Poderes, eles já estavam claramente rompidos com o Bolsonaro, porque eles esperavam que o Bolsonaro fosse trazer as forças armadas e coisa e tal, e não, não trouxe, então ficaram chateados com o Bolsonaro. Então não são bolsonaristas, são golpistas. Vou passar a me referir a eles dessa forma. Pois bem, esses golpistas acabaram, lógico, gerando oportunidade para a crítica de Bolsonaro. A esquerda, a mídia tradicional, vai tentar associar golpistas com bolsonaristas. Eu cheguei a fazer essa associação também, peço desculpas por isso. Parei de usar esse termo, vou usar o termo golpistas a partir de agora. O Bolsonaro, então, mais uma vez afirmou que é contrário a esse tipo de coisa, não tinha como adotar outra postura. E daí muita gente criticou ele, como tem me criticado também, como está criticando o Tarcísio, o Zema e outros, porque condenaram a invasão. Gente, eu não sei nem o que vocês estão com a cabeça. Vocês acham o quê? Que a gente vai aceitar que não, que é justo quebrar prédio e não sei o que lá? Não, não tem justiça nenhuma em violência. Eu sempre falei aqui, mais violência não resolve problema nenhum. A liberdade, o libertarianismo, é no caminho da não violência. E por definição, eu sou contra a violência. O Estado é uma entidade violenta, o Estado usa violência contra você. Se você usa violência contra o Estado, você está usando os métodos dele. No final das contas, o que está querendo é fazer um outro Estado do seu lado. Isso não é justo. O caminho para o libertarianismo, eu sempre deixei claro para vocês, é a economia. São as pessoas fazendo relações entre si, relações comerciais entre si, cada vez mais independentes do Estado. Dessa forma, você consegue, de fato, se isolar do Estado. É o agorismo. Nunca atacar o Estado, nunca bater de frente. Aliás, eu já fiz inúmeros vídeos aqui criticando o pessoal que bate de frente com o Estado, porque o pessoal que bate de frente com o Estado acaba perdendo. O Estado é muito forte. Ele tende a se enfraquecer com o tempo, mas ainda é muito forte hoje. É impossível você bater de frente com o Estado e não se ferrar. Eu fiz até na época do Roberto Jefferson. Muita gente achou que o Roberto Jefferson estava fazendo um ato libertário de dar tiro em policial. Gente, que absurdo é esse? Não tem defesa do que o Roberto Jefferson falou. Eu fiz um vídeo lá no Visão Libertária explicando isso. Falei até a fábula dos dois passarinhos que foram presos. E depois, se tiver curiosidade, vê lá no Visão Libertária a fábula. Os dois passarinhos viviam livres na floresta, passeando para tudo quanto é lado. Foram presos por um caçador. E, lógico, ficaram revoltados. Estão acostumados com a liberdade. Eles querem a liberdade. Um passarinho até tentou lá as jaulas da gaiola e viu que não conseguia romper aquelas jaulas e ficou quieto, esperando uma oportunidade. O outro passarinho não se conformou. A todo momento ele ficava tentando quebrar a jaula, bater com a cabeça na jaula e coisa e tal. Ficou todo machucado, acabou todo destruído num canto. Um dia, o tratador deles, o caçador que prendeu eles, esqueceu a porta da janela aberta. Aí o passarinho que esperou, viu que não tinha como lutar contra a grade, se poupou e estava bem. Aí ele falou, vamos voar, amigo. Vamos lá sair daqui. Ele deixou a porta aberta sem querer. O amigo não conseguia, porque estava todo quebrado, porque se quebrou todo tentando lutar contra uma grade que ele nunca ia conseguir derrotar. Essa é a visão libertária da coisa. Esquece. Esse momento não tem outro caminho que não seja condenar os golpistas que fizeram essa besteira lá em Brasília. Fizeram uma enorme besteira. E, aliás, tem que culpar eles não só pela besteira que eles fizeram, mas o dano que eles causaram para a direita, para o libertarianismo e para o bolsonarismo também. Isso vai ser tudo usado politicamente por muito tempo ainda. A gente vai ver notícias desse negócio meses e meses, anos e anos. Isso vai ficar nos livros de história. Enfim, é lógico, os governadores todos foram à Brasília falar com o Lula, demonstrar solidariedade ao Lula. Foram todos. O Lula atravessou a Praça dos Três Poderes, saindo do Palácio do Planalto todo quebrado, indo até o STF todo quebrado, com todos os governadores do lado dele. Olha só, o Lula, que estava isolado, que estava tendo que responder porque a ministra dele era miliciana e não sei o que lá, e um monte de problema, um monte de dor de cabeça e o mercado não aceita as medidas lá e todo mundo preocupado com o rombo fiscal. O Lula, triunfalmente, atravessou a Praça dos Três Poderes com todos os governadores juntos, todo mundo demonstrando apoio. O Lula ganhou esse primeiro mandato dele. Eu acho que talvez, ano que vem, a gente possa ter algum clima para fazer algum protesto contra o Lula. Agora acabou, não vai ter mais. Jogaram fora qualquer resto de chance que a gente teria de fazer protestos contra o Lula esse ano. Enfim, é consequência desse ato. A gente tem que entender que, ah, mas foi infiltrado, ah, mas foi uma armadilha, ah, mas foi não sei o que lá. Pode ter sido qualquer coisa, meu amigo. O fato é que funcionou. E você negar isso agora não vai adiantar em nada no final das contas, né? E até o próprio pessoal do PL tá falando aqui que o risco de prisão de Bolsonaro aumenta com atos terroristas, é verdade. E já tem gente dizendo que o PL já tá começando a pensar em se separar do Bolsonaro, em abandonar o Bolsonaro. Isso é o pior que poderia acontecer neste momento. Porque daí o PL abandonando o Bolsonaro, meu amigo, aí o que tinha de direita aqui no Brasil, acabou. A gente voltou a 2002. Parabéns ao pessoal que resolveu extravasar a alma, né? Como alguns estavam dizendo aí nesse ato bárbaro do domingo, né? Bom, o Bolsonaro falou que vai voltar ao Brasil. Ele vai antecipar a volta ao Brasil. O motivo é que ele teve de novo o problema lá no intestino dele lá nos Estados Unidos. E aí ele tá falando que os médicos aqui no Brasil já sabem, já conhecem o problema dele, já sabem como é que é toda a coisa. Então, ele vai poder se tratar com médicos que já conhecem a situação dele. E lá nos Estados Unidos o pessoal não conhece, ainda são médicos muito bons, mas não tem o conhecimento do histórico dele. Então, ele não formalizou ainda uma data exata para a volta, mas ele falou que vai voltar já para o Brasil. Aí o pessoal começou a aproveitar, né? O Renan Calheiros acionou o STF para ordenar o retorno de Bolsonaro em 72 horas, porque ele quer que ele seja investigado pelas manifestações e não sei o que lá. Um absurdo isso. O cara tá fazendo isso porque ele sabe que Bolsonaro vai voltar, aí ele quer poder dizer Ah, tá vendo? Eu que mandei o Bolsonaro voltar e coisa e tal. Agora, não tenha dúvida, existe uma chance muito maior de prisão de Bolsonaro. No início do ano eu falava, eu achava que prisão em primeira instância, juiz de primeira instância podia prender o Bolsonaro, mas muito pouco provável que fosse alguma coisa que durasse muito tempo. Agora, com esse evento, a chance subiu muito. Ah, porque Bolsonaro tem culpa? Não, acho que Bolsonaro não tem culpa, mas que não tem como separar totalmente a coisa, né? Infelizmente. E os Estados Unidos disseram que, ainda deram uma alfinetada no Bolsonaro, dizendo que indivíduo com visto oficial, que não está mais a serviço do país, deve deixar o país ou buscar novo status, né? Normalmente, quando um brasileiro vai para os Estados Unidos, ele vai com visto de turista, né? Bolsonaro poderia ter ido com visto de turista, mas ele não foi. Ele foi com visto oficial, ele era presidente do Brasil ainda quando ele foi para lá. Ele não é mais. Então, esse foi o recado dos Estados Unidos. Eu não acho que os Estados Unidos vão expulsar o Bolsonaro. Mas, repara como é que o pessoal meio que tá dando um recado para ele. Ele já falou que vai voltar para o Brasil e não vai ter alternativa, né? Enfim. E, lógico, o Renan Calheiros quer extradição de Bolsonaro e não sei o que lá. O pessoal já falou que vai voltar. O Renan Calheiros tá querendo aproveitar politicamente isso. Mas já vão fazer a CPI. A CPI já tá certa. E, olha, a CPI é garantia que eles vão ficar o ano todo falando dessa invasão. Vai ter notícia na mídia o ano todo. Eles vão esmiuçar cada pessoa que teve cada envolvimento com isso daí. E, lógico, vão sempre tentar jogar isso para o Bolsonaro, para os ministros do Bolsonaro, para todo mundo que apoiou o Bolsonaro. Qualquer pessoa que tenha, em algum momento, apoiado o Bolsonaro em alguma coisa, pode ser usada nessa CPI justamente porque eles vão querer punir essas pessoas. Eles estão no poder agora. Os golpistas deram a oportunidade e agora tá esse pessoal aí, vão fazer a festa. A esquerda vai fazer a festa. O governo Lula já tava mal das pernas, já tava em crise, já tava dando problema e agora ganhou uma sobrevida aí de pelo menos um ano. E eles já querem a expulsão do Ibanez do MDB, né? Ou seja, querem piorar a situação do Ibanez, né? Enfim, o Ibanez não é nem tão amigo assim do Bolsonaro e coisa e tal, mas estão querendo punir ele porque, em determinado momento, ele ficou próximo do Bolsonaro, então já estão punindo ele por isso também. Vai ser uma perseguição grande contra um monte de gente. Vocês podem preparar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.